Olá, eu sou o Daniel Gomes, redator-chefe do Jornal O São Paulo e trago a você os destaques desta edição. Tentam, de novo, ampliar o aborto no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 9, dois projetos de lei visando a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Como já aconteceu em outros PLs afins, os defensores do aborto, valendo-se de subterfúgios linguísticos, tentaram contemplar tal prática nos projetos. Mas, após pressão da Igreja e da sociedade, trechos polêmicos foram retirados dos dois textos, que agora tramitam no Senado. Nova diretoria toma posse na Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo. Os membros da nova diretoria da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo tomaram posse dos cargos na segunda-feira, dia 20, em cerimônia presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano e grão-chanceler da instituição criada em 2014. São os novos diretores, o padre Everton Fernandes, padre Ricardo Amacleto e padre Ediclei Araújo. Com esperança e sabedoria, avós acreditam em um futuro melhor. No domingo, dia 26, a Igreja celebra a Festa dos Pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santana. Nesta data, também se comemora o Dia dos Avós, que, conforme ressaltou o Papa Francisco em 2013, são importantes na vida da família para comunicar o patrimônio de humanidade e de fé. Nesta edição, o jornal O São Paulo abre espaço para as mensagens de esperança daqueles que acumulam muitas experiências de vida. Igreja de Santa Sofia transformada em mesquita. Uma perda para a humanidade. Líderes políticos e religiosos de diversos países, entre os quais o Papa Francisco, criticaram o governo da Turquia que, no dia 10, anunciou que transformará a Igreja de Santa Sofia em Istambul em uma mesquita. A decisão coloca em risco o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e religioso do Templo, erigido no século VI e famoso por seus mosaicos e ícones cristãos. Na retomada de missas presenciais, piedade, cuidado e prudência. Para que o retorno gradual da participação presencial dos fiéis nas celebrações nas igrejas aconteça com segurança durante esta pandemia, é necessário o cumprimento de uma série de medidas preventivas que devem ser seguidas com prudência e responsabilidade, em vista do bem e da saúde de todos. Você sabe de todos esses detalhes ao ler a reportagem desta semana do jornal O São Paulo. Vaticano orienta novo dinamismo missionário para as paróquias. O documento A Conversão Pastoral da Comunidade Paroquial a Serviço da Missão Evangelizadora da Igreja foi divulgado pelo Vaticano na segunda-feira, dia 20. O texto orienta que a paróquia seja um centro propulsor do encontro com Cristo e inove seus métodos conforme a realidade, mas permaneça fiel à tradição da Igreja. Outros artigos desta edição Editorial Que o diálogo e a concórdia reinem na Igreja e não as polarizações Encontro com o pastor Artigo do Cardeal Scherer Deus não tem pressa em condenar, mas o dia do julgamento chegará Espiritualidade Dom Carlos Lema Garcia Usar o escapulário é sinal de que pertencemos à Maria Liturgia e Vida Padre João Bechara Ventura A Graça Santificante O Grande Tesouro Escondido Comportamento Simone Cabral Fusaro Voltar às aulas presenciais sem uma vacina de Covid-19 Já é hora para isso? São essas as manchetes desta edição do Jornal O São Paulo Jornal O São Paulo que você encontra para download em nosso site osaopaulo.org.br osaopaulo.org.br Diariamente, também no nosso site, você encontra notícias atualizadas da Igreja e da sociedade no Brasil e em todo o mundo Se você tem uma sugestão de pauta, pode encaminhar pelo nosso e-mail osaopaulo.org.br osaopaulo.org.br Daniel Gomes, da redação do jornal O São Paulo o Jornal O São Paulo